A Bailarina Essa menina tão pequenina Quer ser bailarina Não conhece nem Dó nem Ré Mas sabe ficar na ponta do pé Não conhece nem Mi nem Fá Mas inclina o corpo pra lá e pra cá Não conhece nem Lá nem Si Mas fecha os olhos e sorri Roda, roda Com os bracinhos no ar E não fica tonta nem sai do lugar Põe na cabeça uma estrela e um véu E diz que caiu do céu Essa menina tão pequenina Quer ser bailarina Mas depois esquece todas as danças E também quer dormir como as outras crianças E aí E aí E aí E aí Amém.